Pessoal, o pessoal rodado aqui que já classificou agora, são oito que vem do seu tipo de campeão Vocês não sabem como é que está aqui a pista arquibancada passando uma energia positiva, é de arrepiar Pessoal, aqui está ventando muito, está bonito para chover, muito vento mesmo, dá trabalho até de segurar o celular De fixar o celular em uma posição boa, eu vou tentar fazer o máximo Para que vocês tenham uma imagem legal, para que vocês gostem do conteúdo, mas vamos aí Pessoal, lotado arquibancada, agora são 17 horas da tarde Daqui a pouquinho também começa a disputa profissional, espero que vocês gostem do conteúdo Quem não for inscrito no canal, se inscreve, vamos deixar vocês acompanhando aí a matéria completa Que eu vou fazer para vocês agora, dessa disputa categoria Amador A gente vai dar um salão aqui na hora, a gente vai dar um salão aqui no dia, pode inscrito na foto A gente vai dar uma foto, mas vai ter um salão aqui pela derrota, pra que vocês gostem do vídeo A gente vai dar esse aí, vem Nossa senhora, eu vou fazer essa inimiga, vem Vai fazer um mal galo, não desiste, não segura Afinal, a gente vai dar um salão aqui no dia O Brasil é um grande grande grande, o Brasil é um grande grande grande, o Brasil é um grande grande grande, a gente tem que ver com o Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 E quero agradecer a BNTV, a primeira vez que a gente pode fazer essa vida aqui. Agradecer a Chapa, que está o mesmo, que tem cuidado de estar lá, de comerçador. Quero agradecer ao meu mundo do caso, a respeito de água para o seu. E quero agradecer a iniciativa tudo para mim, meu pai, Léo, Kiki, meu avô, minha mãe. Estou em casa acompanhando. E agradecer ao dono dessa égua, Eugênio, Isaías e seu chiquinho. E para eu vir para cá, minha égua se machucou, ele não me deu esforço. Então pode pegar a égua e... Eu tirei até a brincadeira com ele. Eu vou na época e vou para a cidade do carro. Deus é tão maravilhoso e Deus foi minha família. Obrigado a todos e boa tarde. Se não pensa, eu vou lá para a cidade da BNTV e Adriano, eu vou lá para você. E se não se for lá para você, vai vocêcer que eu vou lá para você não se importar, pra igreja, vou você chegar daqui nessa Casa de Nal, e conquistar nesse dia. E a vaca também para a disputada de groundwork, Pedro. Primeiramente, eu vou agradecer a Deus, a todo mundo que está aqui, e agradecer a Bruno, que convidou no seu cavalo, o parque Aleutina Bova, que foi a chance de ver aqui, e esse filme estava muito importante para a gente, que se chama Bel, e eu estava aqui naquele dia, só que é o Bel, esse filme é Bel, é para você, que você merece, e para toda a minha família, que está em casa tão sério, e parabenizar essa raça errada, errada, pista boa e boa em boda, obrigado a todos. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, essa é a disputa categoria amador, agora vai começar a categoria profissional, e eu vou estar aqui, pronto, preparado e querendo, fazendo mais um conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado, tentei registrar o máximo que eu pude, trazer uns ângulos diferentes para vocês, mostrar, passar a energia que eu estou sentindo aqui para vocês, no Parque Evandigine, mais uma etapa do Wide Bad Portal, essa foi emocionante, mais emocionante ainda será a disputa profissional. Pessoal, fiquem todos com Deus, obrigado, quem não é inscrito no canal, se inscreve, vocês que estão ajudando o canal a crescer, obrigado mesmo, de coração, obrigado pelos 10 caras, cheguei mais aos 10 mil inscritos, isso é, vocês compartilhando, deixando o like, e nos ajudando a chegar a mais distante, cada dia mais. Obrigado, a palavra é gratidão por tudo, fiquem todos com Deus, e até o próximo conteúdo, se Deus aqui nos permitir. Tchau, um abraço, fiquem todos com Deus aí. Tchau, um abraço, fiquem todos com Deus.